LADOTE VITA Bom dia, urso Hora de pescar Ah, você já acordou? Eu vim aqui pra gente tomar café da manhã Almoço dos peixes Se quer pescar algum peixe, primeiro alimente a criança Eu quero alguma coisa doce Não é a culpa minha que o meu estômago adora um docinho Fim da pescaria Cubos de açúcar É, tô louca por doces e eu vou comer todos eles Hum, isso? É, vou ter que fazer tudo sozinho mesmo É, o melhor sabor É o do doce Volte para casa Perfeito Eba Ô, azul Olha todos os pirulites que eu fiz para adoçar minha vida Ai, eu acho que eu quebrei meu dentinho Se começa assim um dia com besteira Sabe, não ia ter mais choradeira Pra ser como um bom doce Sempre que eu vejo um carrinho de sorvete Corro quando sim a minha vida Vou ser dele Isso é bom Eu quero tudo E falam sempre que os dentes vão quebrar Mas não adianta que a dor não vai parar Meus dentes não vão quebrar Não, isso é mentira Sempre tô comendo bala e um pirulito Mas meus dentes estão mal Eu não sei se grito Tô com medo Eu vou chorar Eu quebrei meu dente Preciso de um dentista Por favor, então seja realista Quando eu vou poder sorrir Será que eu não vou nem experimentar Aquelas gotas de maçãs pra me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga por quê? Olha, é a hora da verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuida dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, tem que cuidar dos seus dentes Pra ficar fortes e rilhantes Aqui vai o meu conselho Ah, usa escoma de dentes Ei, vem aqui tomar café de novo Essa vida é doce? Não é nada fácil Dia de geleia Boa tarde! Tidumbarum Tidumbarum Ô, Azul! Olha o que eu sei fazer! Viu? Bom! Calma! Está faltando alguma coisa! Talvez um pouco de sal! O... Osso! Olha! Toma o Sonalda! Teculagem bem sucedida! Ui! 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 Leva-me para a lua! Quer ficar entre as estrelas! Ai! Minha cabeça! Minha cabeça! Acho que a minha cabeça está bem! Ui! 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 Deixa eu te ajudar! Ui! 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 Já sei Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o oiço vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entram na receita E também muito amor Oh, veja só essa calda O aroma é gostoso A pesada misturada Vai ficar deliciosa Oh Oh Ah! 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 Urso, onde você estava? Tudo já está pronto! Tome! Tome! E essa? Tome! 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 Dá-se bem sucedido. Receita para o desastre. Como ganhar. Exemplo 22. Branco é primeiro e está ganhando. Resposta do exemplo 22. Faz muito tempo que eu não jogo uma partida de damas. Resposta do mesmo. Ops. Ei, goleiro, tem que ser ligeiro. Fiz outro gol. Dois a zero para a marcha. Um gol. Gol. Dois a zero para a marcha. Urso. O jogo acabou. Estou com fome. Uh, o que é isso? Mingau? É cana. Vou fazer um prato melhor com aveia. Veio. Ah. Ah. Oh, uau. Agora sim está pronto. Tchau. 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 O que é isso? 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 Eu limpei tudo, tô com fome O que? De novo? Não tem outra coisa? Oh, vou passar mal de tanto mingau Primavera para o urso O que é isso? 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 É bonito quando a neve derrete É porque a primavera chegou Ela não era boa o suficiente para a gente O ciclo sempre repete A natureza acordou Amizades verdadeiras Não são como as estações Duram para a vida inteira Agora vamos correr, pular e só se tá Veja o céu que tem no ar E a água linda do mar E esta natureza É do nosso Deus A nossa terra é Toda feita com amor E a grande amizade É você e eu E a grande amizade É você e eu E a grande amizade É isso aí Tchau